Olá pessoal, uma pergunta que sempre surge é o porquê que eu preciso de uma assessoria profissional quando eu vou começar um novo negócio, uma nova etapa da minha vida. Então, estou aqui com o doutor Carlos Barbieri, presidente do Oxford Group e vem a pergunta, doutor Carlos, por que essa assessoria profissional? Olha, a forma mais econômica que nós temos de investir o nosso dinheiro, estabelecendo uma relação custo-benefício de interesse daquele que vai fazer um seu novo negócio, é uma assessoria profissional. Por quê? Porque você vai evitar custos, vai evitar erros, vai cortar arestas desnecessárias e fazer o menor caminho possível para chegar ao seu interesse principal, que é ter uma mudança de estado, uma mudança de país, uma mudança do seu negócio, o estabelecimento de uma nova oportunidade na sua vida. E o profissional, no caso nosso, como da Oxford, que é uma empresa que tem 44 anos de existência, tem 27 anos de Estados Unidos, o que nós procuramos através dessa assessoria profissional? Guiar o investidor, guiar aquele que está se mudando para o país, por todo esse mosaico de opções que ele tem. A mudança de um país já é necessariamente formada de uma série de alternativas, e elas têm que se casar, elas têm que ser conjugadas. O interesse da esposa, o interesse das crianças, a localização da residência, o tipo de negócio a ser desenvolvido, o valor a ser investido, de que forma ele vai ser, em que taxa de retorno ele vai poder basear-se para planejar a sua vida nesse país. É isso que a Oxford dá, é esta assessoria profissional que vem de encontro à necessidade de cada um para economizar dinheiro evitando erros, para economizar dinheiro obtendo melhores resultados em um prazo menor de tempo. É isso que a assessoria profissional faz em todos os sentidos, e é isso que a Oxford oferece aos seus clientes.